Enquanto trabalhava, um pescador do município de Ilha Grande encontrou nas proximidades do Porto Pesqueiro, dos Morros da Mariana, o estilete utilizado pelo menor de iniciais B.O., que confessou ter assassinado a jovem Thalia dos Anjos. A jovem de 15 anos foi encontrada morta no Santuário da Mãe dos Pobres, na cidade de Ilha Grande, no dia 3 de julho do corrente ano. Para a delegada da mulher, Maria de Jesus Bastos, que foi a responsável pelo inquérito que apurou o caso, o estilete não representa nenhum acréscimo de informações, já que o menor confessou a autoria do crime. Não, porque o menor já confessou a conduta similar a homicídio e esta foi a última prova encontrada por um rapaz que é pescador, que já tinha também trabalhado na primeira busca, ali ajudado a polícia. Então, isso aqui só vem a corroborar todo o procedimento que foi feito e encaminhado ao fórum. Para a delegada, não há nenhuma chance do menor ter praticado o crime com o auxílio de outra pessoa, pois as investigações foram realizadas minuciosamente e apontaram os fatos verdadeiros. Confirma porque ele disse que realmente o estilete era do tamanho maior daqueles que cortam isopor. Inclusive, eu mostrei um na época para que se soubesse mais ou menos qual era a espessura do estilete e está conferindo com as características. Não existe essa possibilidade, porque as investigações foram feitas minuciosamente, vocês viram a confissão do menor, então não existe possibilidade, viu?